Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luciano e essa nossa aula é de educação física e é destinada às turmas de sétima série da educação de adolescentes, jovens e adultos da rede municipal educação de Goiânia e tem como tema a dança. Vamos nessa? A dança, pessoal, é uma forma de linguagem não verbal que expressa ideias, sentimentos, emoções através de gestos e movimentos dentro de um ritmo espaço. É uma prática diversificada, adaptada para todas as idades e gêneros, com diferentes ritmos e significados que vão desde as danças tradicionais até as danças teatrais. E a dança, pessoal, é também uma ferramenta para superar a exclusão social e promover a inclusão. Vamos ver mais sobre isso? A exclusão social ocorre quando uma pessoa não tem acesso aos bens e serviços que a possibilita exercer plenamente os seus direitos, viver plenamente a sua cidadania. Então, por exemplo, para você exercer plenamente a sua cidadania, os seus direitos, para você trabalhar, tomar suas decisões, planejar a sua vida, é importante você ter acesso à educação, à cultura, à formação profissional, seja ela técnica ou superior. Então, se você fica impedido de ter acesso a esses bens e serviços, você também fica impedido de exercer plenamente a sua cidadania, os seus direitos. Portanto, pessoal, a exclusão social ocorre quando não temos acesso a esses bens e serviços, especialmente devido à desigualdade social, que é um processo histórico, econômico e cultural e que afeta a autoestima e as perspectivas de cada indivíduo. E como a dança pode ser uma ferramenta para superar a exclusão e promover a inclusão social? Vamos ver? Então, como eu disse, pessoal, a dança é uma forma de linguagem que expressa quais são as ideias, sentimentos e emoções, através de gestos e movimentos. Para a gente definir quais são os gestos e movimentos, é preciso primeiro fazer uma reflexão sobre quais ideias, quais sentimentos e emoções queremos expressar e também uma reflexão sobre quais as formas de expressar, quais gestos e movimentos. Portanto, a dança é um exercício de reflexão e autoconhecimento que leva a outras reflexões sobre as suas capacidades, as suas possibilidades, sobre quem você é e o seu lugar no mundo. E isso nos leva a uma valorização pessoal, a uma valorização da autoestima, abre não só portas, mas também novos horizontes. E esse processo de reflexão e autoconhecimento, pessoal, é um estímulo para se viver mais plenamente a sua cidadania. Assim, quem dança também passa para uma posição de lutar pela sua inclusão social, pelos seus direitos. Então é isso pessoal, hoje nós aprendemos mais sobre a dança, de como a dança pode ser uma ferramenta de inclusão social, onde nós podemos refletir sobre ideias, sentimentos e emoções. E tudo isso nos possibilita a um autoconhecimento pessoal, a valorização da autoestima, abrindo novas perspectivas, nos colocando na posição de lutar pela nossa inclusão social, pelos nossos direitos. Tá certo? Então foi um grande prazer, uma grande honra e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!